Vamos então agora na favela do bolsonaro, dava para explodir esse povo aqui tudo, mas aí dá dó também, vamos só em quem nós tem que matar, vamos na favela do bolsonaro, sem metagame chat, por favor, vamos agora, favelinha do bolsonaro, que é bem aqui ó, opa, opa, eu acho que alguém já foi, é bolsonaro, deu ruim a sua favelinha hein, toma mais uns dois, pra você ficar esperto, aí ó, essa favela véia sua rapá, feijão agora, tem alguém aqui?